Então, sabemos que nesta imagem a figura A é semelhante à figura B. E o que nós queremos perceber é qual é a razão de semelhança. Quando nós passamos aqui da figura A para a figura B, qual é a razão de semelhança? Se quiserem, parem o vídeo aqui neste momento e tentem fazer sozinhos. Muito bem, então o que nós temos de fazer é identificar lados que sejam correspondentes e tentar perceber o quanto é que esses lados foram ampliados quando nós passamos da figura A para a figura B. Então, reparem, por exemplo, aqui temos este lado. Este lado aqui tem comprimento 2. A este lado corresponde este lado. E este lado aqui, reparem, tem comprimento 6. Então, nós para passarmos de 2 para 6 fizemos uma ampliação e ampliámos por um fator de 3. Ou seja, multiplicamos 2 por 3 para obter o comprimento do lado na nova figura. Na figura que é semelhante à figura anterior. Então, já temos aqui a nossa resposta. A razão de semelhança é 3. E se estas figuras são semelhantes, o mesmo tende a acontecer com os outros lados. E podemos verificar. Não precisamos de fazer com todos. Mas reparem, por exemplo, aqui este lado. Este lado aqui tem comprimento 3. Aqui na figura A. Que vai corresponder aqui a este lado. Este lado na figura B. Reparem qual é que é o comprimento aqui na figura B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui mede 9 este lado. E, de facto, para passarmos de 3 para 9, nós também multiplicamos por 3. E tudo isto é coerente. Estas duas figuras são semelhantes e a razão de semelhança é 3. E, de facto, para passarmos de 3 para 12. E agora estamos fazendo 3 para 12. E, de facto, para passarmos E, de facto, para passarmos devolvendo e 4 para 11. E, de facto, para passarmos de 4 para 10. E, de facto, para passarmos por 22 anos. Obrigado.